E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo mais um videozinho de Bullet First Esse jogo que tá me agradando pra caramba, toda mão Eu expresso aqui minha opinião sobre o jogo e é sempre meu positivo Esse jogo que eu jogo desde quando lançou a beta lá Que nem era todo mundo que podia baixar Agora o jogo já tá em aberto aí na Google Play Pra quem quiser, inclusive o link vai tá na descrição, tá? O primeiro link da descrição desse vídeo é 0800 malandro E quando é 0800, até a injeção na testa a gente tá aceitando É o seguinte, eu tava jogando e pá Aí quando eu me deparei, quem tava na partida? O parceiro aí, o Level One, exatamente Ele tem um canal, pra quem não sabe Inclusive sou inscrito no canal dele, tá? E ele basicamente também é um canal de FPS Grava Critical Ops, Modern Strike e Bullet First E a gente acabou se trombando em duas partidas Que essa é a primeira parte E eu vou tá trazendo a segunda parte Então são dois vídeos, tá? Mas somente nesse primeiro aqui eu vou falar, tagarelar O segundo eu vou deixar rolar aí com a musiquinha elegante de fundo E foi muito louco, porque assim, se tivesse combinado Ele já me chamou diversas vezes pra gravar, né? Só que, meu, nunca tive a possibilidade Porque eu correria e tal E às vezes eu sou meio individualista mesmo Tipo, eu não sou de tipo Ah, mano, vamos gravar, não, entra aí, vamos lá, pá Tipo, eu jogo e gravo quando eu sinto vontade, né? Nada combinado, sabe? Eu não gosto de ter esse tipo de compromisso E por isso que não dava certo E acabou entrando na partida Pela nossa sorte eu tava gravando E falei pra ele, falei, mano Vou levar pro canal aí Inclusive porque Eu tava devendo, né? Uma feat aí E é o seguinte, cara Se você gosta de FPS também Entendeu? Além de, claro, se inscrever aqui no meu canal Se você não é inscrito Passa lá no canal do Menino O Menino é bom Joga pra caramba E se inscreve também Que é um canal pequeno Mas muito promissor E, assim, cara Não... A pessoa é muito ligada a favoritismo, né? Fala, ah, mano Mas, se não for o Wardep Não, eu não vou me inscrever, mano Às vezes eu não posto um vídeo O Venni posta O Eloy posta Entendeu? O CPT posta O Level 1 posta O canal fase 2 posta Entendeu? Então, quanto mais canais Você for inscrito De qualidade Por isso que eu tô recomendando Porque eu sei Que tem qualidade Senão eu não traria Qualquer canal aqui pra vocês Quanto mais Canal você tiver Nesse segmento Melhor Porque você sempre vai ter Um entretenimento ali Entendeu? Sempre vai ter Um videozinho Pra tá vendo Isso é bacana Eu sou inscrito Em vários canais Assisto E dou like Em todo mundo aí Comentar? Eu não sou de comentar Às vezes eu comento Uma zoeira Uma brincadeira Mas like É sempre Sempre tá na mão, mano Like é essencial Pra quem tem canal Então Vai lá Fortalece E que nem eu falei São dois vídeos Esse é o parte 1 Depois eu vou tá Postando No dia seguinte Ao lançamento Desse vídeo Então esse vídeo Eu vou tá lançando No dia 23 Quarta-feira Então no dia 24 Quinta-feira Sai a parte 2 Que nem eu falei É uma gameplayzinha É No mapa Prision É Batalha de equipe Também, tá? É Mas bem bacana Aí mostra O nível, né? O diferencial De De nós Assim, tipo É Por mais que Eu tava um pouco Um tempo Parado e tal Mas a gente Sempre fica Num rankzinho Ali em evidência Entendeu? Nunca passa Vergonha Porque é natural Da gente E tal É Parece um Uma habilidade natural Que as pessoas Têm para FPS, né? Então Eu É Eu não vou dar Spoiler sobre o resultado Da partida Mas ainda Tô precisando treinar Pra caramba Eu fiquei, mano Um mês e meio Sem jogar FPS O dedo tá Tá duro Tá duro, entendeu? Preciso soltar Melhor E tal Mas isso vai acontecer Ao decorrer do tempo Aí E eu vou tá reinstalando Aqui o Modern Strike Também Pra ver se eu trago As gameplays de Modern Strike E MC5 Por enquanto Por enquanto Não Eu vou analisar Com calma Mas Mano Não fica Pôndo pressão Deixa acontecer Entendeu? Então é isso, galera Conto sempre Com o like De todo mundo Aí Se você não é inscrito Corre Ali no botãozinho Vermelho Se inscreve Pra não perder os vídeos Também ativa o sininho Porque aí você vai receber Sempre no seu smartphone Uma notificação Bonitinha De quando tem vídeo novo Pra ficar sempre Antenado E tamo junto Sempre, galera No mais é isso Valeu Falou Fui Se inscreve lá no mano Level 1 2 Estamos indo 9 10 10 11 12 13 O que é isso? 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 O que é isso?